Uma Casa à Sombra das Árvores 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 Os preços do petróleo no mercado internacional poderão baixar até aos 12 dólares por barril no segundo trimestre deste ano. Quem o diz é o ex-ministro da Arábia Saudita, Hamed Yamani, acrescentando que os preços baixarão se os membros da OPEP, países exportadores de petróleo, não chegarem a um acordo ou não aceitarem reduzir a produção. Proteger o ambiente da poluição de águas residuais urbanas é o propósito de uma diretiva comunitária que fixa normas mínimas de tratamento de esgotos a partir de 1993. Uma diretiva a ser aprovada hoje em Bruxelas pelos 12 ministros do Ambiente. Reunidos também em Bruxelas estão os ministros das Finanças dos 12. Debatem a aproximação das taxas do IVA na CEE. É o ponto mais complexo do dossier da Harmonização Fiscal na comunidade. Guarda Fiscal apreende 2.200 kg de achiches e uma traineira na costa Algarvia. As apreensões seguem-se a uma operação desencadeada ao sul de Vila Real de Santo António pelas Guardas Fiscais Portuguesa e Espanhola. Foram detidos 12 portugueses e um espanhol. Do Algarve ainda chegam a alerta. Produtos hortofrutícolas das Campinas de Faro e Olhão podem atentar contra a saúde pública. É que não há controle sobre os teores de pesticida aplicados nesses produtos. Quem o afirma são técnicos agrícolas da região Algarvia. O que é 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 Obrigado.